Saudações meus queridos aqui, quem está falando, hoje estamos entrando com mais uma videoaula para a nossa sequência de videoaulas Que nós vamos desenvolver uma galeria, tá? Beleza então, temos aí o upload galeria Ok, deixa eu ver se o upload galeria aqui Ah tá, temos o K de galeria, né? Temos a conexão, a função para fazer o upload E temos a nossa pasta que dá as fotos da nossa galeria, ok? Eu esqueci de mostrar na aula anterior, mas aqui ele cadastrou no nosso banco de dados, ok? Vamos ver aí Espera aí, deixa eu ver VA, né? Aí aqui tem galeria E aqui, ó, ele cadastrou a nossa foto Repare que ele botou videoaulas de 1 e criptografou outros valores com valores randômicos, tá? E únicos, ok? Beleza então Pessoal, eu vou abrir o seguinte Eu vou criar um novo documento em PHP aqui no meu Dreamlaver Ok? Opa, aqui Ok? Vou, já vou salvar E já vou colocar aqui, salvar lá na minha pasta videoaulas Galeria, né? Vou salvar aqui como mostrar galerias, ok? Então, simples assim Não Contra o Shift S Salvar como index.php, né? Pra quando ele já entrar, ele já ir lá pro index, ok? Então já vou vir aqui E já vou excluir Aquele, aquele mostrar galerias lá que eu Que eu fiz ali Que eu botei lá Que não era pra eu ter colocado lá Ok? Mostrar galerias Vou excluir ele Tá excluído Então aqui eu vou colocar videoaulas professor júnior, né? Videoaulas professor júnior, ok? Já vou incluir a minha conexão Conexão PHP Include Include Underline Onsia Fez parênteses, ponto e vírgula Fez php Aqui eu coloco Conexão Conexão Ponto php Ok? Beleza então pessoal Aqui no body Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o loop Então Table Cell padding Eu vou colocar 8 O cell space Eu vou colocar 10 Não vai ter borda Não vai ter borda Borda 0 E vai ter um widget De 70% 70% Ok? Já fecho minha tabela Ok? Beleza Então aqui eu já vou criar uma tr E já vou fechar a tr Beleza pessoal? Então aqui eu já vou fazer o meu php Eu não vou fazer quebra de php Então Beleza Eu quero fazer um loop na horizontal Então como é que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável loop Ela vai ser igual Vou colocar aqui Que ela vai ser igual A Sei lá Vou colocar aqui 5 Ponto e vírgula Vou declarar uma outra variável Vai ser a variável SQL Underline Mostrar Vai ser igual a MySQL Underline Carry Eu abro Fecho parênteses Ponto e vírgula Fecho aspas Duplas Select Asterisco From Galeria Ok? Então Vou criar outra variável Que a variável Contar Vai ser igual A MySQL Underline Num Underline Rows Abro Fecho parênteses Ponto e vírgula É Variável SQL Mostra Tá? Agora Eu vou criar uma variável Chamada I E vou dizer Que ela vai ser igual a 1 Ok? Beleza If Fecho parênteses Aqui eu coloco Variável Estar Opa If não é agora não Gente Tô ainda olhando Primeiramente tem que fazer o loop If Abro Fecho parênteses Variável Resultado É igual É igual A MySQL Underline Fit Underline Array Eu abro Fecho parênteses Coloca a variável SQL Sql Mandela Então Então o que vai acontecer Eu não vou fazer quebra de PHP Então Vou dar um eixo aqui Então Eixo Aqui eu vou criar um TD Fecho TD TD Então aqui o que eu vou fazer Aqui eu vou dizer que Essa TD vai ter um Além Center Ela vai ter Um valem Top Ok E aqui Eu vou dar abrir E vou concatenar Vou colocar a variável I Ok Então IMG SRC Eu vou procurar onde Vai ser aqui Na pasta Upload Galeria Certo Mas só aqui Aqui Eu vou tirar Ok E aqui no loop No while Eu vou fazer o seguinte Eu vou criar uma variável Imagem E essa variável Vai ser igual a variável Resultado Abre, fecha, cocheio, ponto e vivo Abre, fecha, aspeis simples E aqui eu coloco O nome Do meu banco Que é foto O nome do meu campo Do banco de dados Que é foto Então Então Aqui vai ser Eu Abre, fecha, aspeis simples Concateno Variável Foto Opa Variável Imagem Ok Eu já Vou colocar só um Wigit De 200 Wigit Ele vai pegar automático Ok Beleza Aqui eu já fecho Minha TD Beleza pessoal Então Eu vou ter que tirar Essa TD daqui Porque eu estou Abrindo e fechando TD na mesma linha Não vai dar certo Ok Beleza Então Então Eu fiz E aqui Então Eu vou dar um Else If Else If Abre, fecha, parênteses Aqui Eu vou colocar Se a variável I For Igual A variável Loop Opa O coceiro Que no meu pescoço Pessoal Variável Loop Eu abo, fecho, chaves E aqui Eu vou fazer o que? Vou fazer outro eixo Eixo Ab, fecho, aspeis simples Ponto e vírgula E aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou colar Mais uma vez A minha TD aqui Ok TD Tá colada Então Mas agora Aqui no final Eu vou fazer o seguinte Eu vou Pegar essa TD E vou fechar a TR Certo? E vou abrir TR de novo Pra ele repetir Agora Tudo Novamente Aí depois Dessa chave Desse 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 Vai Ponto e vírgula Ok? Então tá feito aí Já é pra ele aparecer lá na tela Lá pra nós Então atualizar E olha aí Ele já me Mostrou na tela A foto da minha galeria Mostrou um aqui Umzinho aqui Ok? Só que eu não quero esse um aí Então Tirar aqui Eu quero que ele Beleza Olha aí Então se eu vim aqui No Cadastro K de galerias .php Cadastro Nova galeria Pode ser Galeria Galeria 2 Escolher um arquivo Vou lá Pode ser no meu desktop Eu tenho umas imagens aqui É Vou pegar Imagem Image Essa imagem aqui Não vai dar certo Que ela é a mesma Variável Essa imagem teste Aqui Não sei nem o que que é Mas vou colocar Cadastrar Agora se eu vim aqui E vim no meu index Ele tá lá com a imagem Descala feio Só que ele tá fazendo O loop E ele vai aparecer Três imagens Aqui Ok? Pessoal Até a próxima Videoaula Onde eu vou tá fazendo Ensinando vocês A fazer o cadastro Das fotos Por galeria Tchau, tchau Ah Eu sempre esqueço Mas Eu vou mandar Tem gente que me mandou Um comentário Dizendo que o meu site Não tá no ar Mas ele não tá no ar mesmo não Tá? Mas ele vai tá no ar A partir do dia 15 de junho De junho, tá? Então pessoal Aí E Tchau, tchau